A câmera tá aberta bem na hora que você apareceu, hein? Por quê? Um novo funcionário do... Não, a mulher não tem nada a responder. Entrou no governo, não tem mais nada a responder? Não respondo. Mas você é o quê? O novo funcionário aí? Você trabalha no quê? No almoxerifado. Ah, você tá trabalhando no almoxerifado. Sullivan, de volta... Sem dúvida. Vai põe hoje aí o almoxerifado, Sullivan? A gente tá aí pra ajudar. Você que é um peitista forte de Osasco? Não. Hã? Aí, ó, música. Toda vez que uma pessoa fala uma mentira, só que essa música... Quem será que falou dessa vez? Eu e você. Ah, você. Só você. Só você. Folha BR, Fungano, no Carvote da Notícia. Dá um gás aqui no Sullivan. Sullivan da Silva Ribeiro, Chefe de Sessão de Pessoal, Cade e Benefícios. Chefe de Sessão de Pessoal, Cade e Benefícios. Portaria número 210 de 2011. Dá um gás aí. Onde que ele tá trabalhando? O Sullivan. Olha um desvio de função aí, nervoso. Dá um gás. Obre aí. Você tá encarregado do Cade? Cade? Sim. Você tá como supervisor? Não, encarregado. Encarregado do quê? Chefe. Do quê? Chefe do cadastramento. Mas que cadastramento? Isso funciona. É coisa aí, Guto. Aí é... Aí é um desvio, né? Porque você tá no almoxerifado aqui no hospital? Não, mas eu tô ajudando. Ah, tá. Precisa ajudar ali, quando não tem serviço, eu ajudo no almoxerifado. Mas aí, qualquer coisa, você procura o doutor Paulo. Não, a gente vai procurar. Não, mas a gente só tá registrando, tanto você como o outro aí. Tá bom, filho? Tá bom. Portanto, é isso. O Sullivan, que tá no Cade, ele tá ali, ó. No almoxerifado. Tá de resposta dele ali. Aí, quando precisa, ele faz o cadastro, né? Ele vai pro serviço de origem. Só por Deus. Esse é o governo do desvio.